Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então... Jânio, vamos começar falando da reunião que vai acontecer agora há pouquinho, às 10 horas da manhã. O governo do estado vai se reunir com representantes dos municípios do Rio Grande do Norte para alertar sobre a necessidade de fazer o combate ao mosquito Aedes aegypti, né? E falar um pouco também dessa situação aí, da ligação entre o vírus Zika e os casos de microcefalia, né? É necessária reunião como essa, é necessária informação e é necessário combate, né? É verdade, Mariana. Um simples mosquito está provocando a maior crise na saúde pública do Brasil nos últimos 50 anos. É preciso a mobilização de todos para combater o mosquito, eliminando os criadouros. Se cada um fizer a sua parte, evitaremos surtos, epidemias e principalmente mortes causadas pelas doenças transmitidas por esse mosquito. Ninguém pode ficar indiferente, afinal, todos estamos em perigo. Essa reunião de hoje, na governadoria, com secretários de Estado, com prefeitos, representantes da sociedade, das Forças Armadas, ela é mais uma parte de um conjunto de ações que a sociedade, nesse momento, precisa desenvolver de uma forma articulada. O mosquito transmissor dessas doenças, dengue, chikungunya, febre amarela, zika, é o Aedes aegypti. Ele já criou, ele já se adaptou, já teve mutações aqui no Brasil, que age nas áreas urbanas de uma forma cada vez mais agressiva. Antes, ele só se reproduzia em água limpa, agora, na água suja, ele também se reproduz. Antes, ele picava apenas ao amanhecer e ao entardecer. Ele agora pica durante o dia, também durante a noite. E pode ter um agravante, que está preocupando as nossas autoridades da área da saúde. É que a zika, em alguns países africanos, ela causa aquelas manchas na pele, um desconforto, uma febre baixa. Veja, basicamente isso. Aqui no Brasil, a zika está provocando uma doença aí, uma síndrome, que pode deixar a pessoa inválida e levar até a morte, dependendo das condições de saúde dessa pessoa. E mais grave ainda, aqui no Brasil já se constatou oficialmente uma relação direta entre o vírus da zika com a microcefalia, que é essa doença que faz com que as crianças nasçam com a cabeça menor, mas não é apenas isso, não. Gerando sequelas, consequências, doenças, as mais variadas, de epilepsia até a invalidez física, neurológica. Então, é importante essa mobilização. A ONU está preocupada. O Brasil, esse caso do Brasil, esses casos do Brasil, eles são uma preocupação hoje planetária, mundial, porque não tem, insisto, em relação ao vírus da zika, uma situação tão grave quanto essa agora no Brasil. E ela não está restrita aos estados nordestinos, não. O mosquito está em todo o Brasil. Há uma previsão, nesse momento, inclusive, em 14 estados brasileiros, indo além das fronteiras, dos limites de cidades, de estados, que antes e tradicionalmente tinham esse tipo de problema com o mosquito da dengue. Como ele está em todo o país, o vírus, uma pessoa infectada sendo picada pelo mosquito, aquele mosquito já sai retransmitindo o vírus. Assim como alguns estrangeiros trouxeram esse vírus, que agora está instalado no Brasil e em alguns estados, a mobilização, a circulação de brasileiros dentro do Brasil e até no exterior, pode levar esses vírus para outras áreas. E essa é a grande preocupação hoje, inclusive, da Organização das Nações Unidas, que já está querendo fazer uma mobilização mundial, porque não se conhecia, não se tinha um caso tão grave quanto esse em termos de saúde pública, de epidemias, desde que surgiu a AIDS.